O Balão Geral, como eu gosto de dizer, não esquece de jeito nenhum. E você lembra, bem no auge ali da vacinação contra a Covid-19, onde apenas os grupos prioritários eram chamados, todo mundo ficava ali querendo vacina, querendo vacina. E aí teve um episódio registrado em Minas Gerais que, infelizmente, parou o Brasil todo. Lembra? Eu vou explicar. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou a falsa enfermeira acusada de enganar empresários da capital mineira, Belo Horizonte, e vender vacinas contra a Covid-19 logo ali no início da vacinação aqui no nosso país. Você lembra? Lembra disso? Bom, o Balão Geral não esquece, nós temos novidades em relação a esse caso. Deixa eu chamar a nossa equipe de reportagem direto de Belo Horizonte para trazer as informações. Meu amigo Gabriel Rodrigues, sempre atento junto com a gente para trazer os detalhes em relação a esse caso que, lamentavelmente, colocou Minas Gerais em destaque no nosso país. Gabriel, me conta. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você e para todo mundo que está aí do outro lado acompanhando o nosso balanço geral. Acho que todo mundo lembra assim, eu entrei ao vivo aqui para contar para vocês logo no iniciozinho, quando tudo ainda estava sendo apurado, investigado, e agora venho trazendo mais essa novidade, que é o início aí da finalização dessa história toda. Esse documento com a denúncia que você falou, ele já foi encaminhado e protocolado pelo Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Foi em fevereiro desse ano que a Polícia Federal concluiu o inquérito que investigava essa suposta vacinação irregular que estava acontecendo por aqui. Lá em março de 2021, no comecinho da vacinação aqui no Brasil, a Cláudia Mônica Torres teria vendido e aplicado o que ela dizia ser um imunizante contra a Covid-19 em dezenas de pessoas em Belo Horizonte. Só que, de acordo com as investigações, esse líquido que ela aplicava, na verdade, seria soro fisiológico, não estaria imunizando ninguém. Aí a investigação teve início e conseguiu descobrir o que tinha acontecido mesmo. Tanto Cláudia quanto outros parentes dela, que são suspeitos de envolvimento nesse esquema, eles devem responder por uma série de crimes, por associação criminosa, por estelionato, por ocultação de bens. E, no caso da Cláudia, ainda tem um crime extra, que seria a falsificação de documentos, já que ela teria se apresentado para essas pessoas como sendo uma profissional da saúde, uma enfermeira, e isso é o que teria dado uma certa confiança para que essas pessoas tomassem essa vacina, mesmo sabendo que seria tudo de forma irregular, já que haveria um protocolo para que, primeiro, os grupos prioritários fossem chamados. Então, até quem, no caso, está sendo vítima da enfermeira, acabou sendo um pouco culpado nessa história, porque estaria tentando levar vantagem, passando na frente das pessoas que deveriam receber a vacina primeiro. Para encerrar, só aproveito para reforçar que vacinação é um pacto coletivo, e não adianta nada ninguém tomar na frente, porque só tem uma utilidade geral quando todo mundo tomar, e aí sim a gente poder se livrar desse vírus que já tem atrapalhado tanto a vida da gente, né, Rafa? Perfeito, disse bem. Obrigado, Gabriel, trazendo todos os detalhes. Balão Geral não esquece, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar de toda essa história, que virou notícia no país todo, e o triste é saber que algumas pessoas estavam se aproveitando no momento mais delicado que o mundo vinha sofrendo para conseguir recurso, dinheiro, né, comercializando vacina. E não era vacina, era soro fisiológico na veia, cada uma, viu, é, para acabar, né, nossa.